Fala galera, Carol Pfeiffer aqui, infelizmente não consegui estar presencialmente com vocês, final de semana agitado aqui, inclusive meu aniversário, mas eu queria muito estar aí junto com vocês, mas queria gravar esse vídeo, mandar um recado, primeiro falar que vocês estão de parabéns por em pleno sábado aí, buscando mais conhecimento, se conectando com pessoas e principalmente parabéns para a Must, que eu sou muito fã, para quem não sabe, eu também sou aluna, aprendo muito, mestrado de educação e tecnologia, eu entendi que as pessoas aprendem de jeitos diferentes, então a gente precisa se adaptar às novas gerações e à nova forma de aprendizado, e por isso que inclusive eu criei um game, primeiro que é o Traders Life, em seguida o Clube do Teotorinho, que é um desenho animado, onde a gente ensina sobre dinheiro e empreendedorismo, então inclusive recomendo, convido vocês a conhecer o nosso desenho animado no site clubedoteotorinho.com.br, já tem 10 episódios lá disponíveis, é de graça e estamos colocando também de graça em todas as escolas públicas do nosso país, para que a gente possa ensinar educação financeira e empreendedorismo para mais pessoas, estou muito animada com esse projeto e esses insights, essa provocação, esse conhecimento, vem muito do que eu aprendo também junto com a Mãe. Eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, também de provocá-los a pensarem como vocês vão colocar esse conteúdo, esse conhecimento que vocês adquirem em prática para mudar o nosso país. Eu tenho certeza que empreender não é fácil, todo mundo apanha, passa perrengue, mas que vale muito a pena. Empreendedorismo não é só montar CPJ, também precisamos enaltecer o intraempreendedor, então aí sempre convoquem, convidem pessoas para aprender mais junto com vocês, as pessoas que trabalham no seu time, os seus familiares, os seus amigos, para que vocês possam evoluir sempre juntos, o sistema de colaboração. E também, muito importante dizer que existe o empreendedorismo social, que todos nós temos o poder de levar conteúdo, conhecimento para mais pessoas e compartilhar dentro das nossas habilidades, provocando sim o nosso país ser cada dia melhor. Eu tenho certeza que se cada um fizer um pouquinho, rapidamente a gente muda a situação do nosso país. Por isso que eu gosto muito de falar sobre dinheiro, grana, maneiro e funfa, sobre empreendedorismo, também precisamos discutir política, para que rapidamente a gente assuma o posto de ser essa liderança. Eu sei que muitos alunos, muitos estudantes também podem ver esse vídeo, estão morando fora do país, mas que são brasileiros, que acreditam no nosso país e que estão brilhando mundo afora. O mais importante é que você coloque em prática o seu conhecimento. Afinal, o conhecimento, ele te liberta, ele permite que você alcance outros patamares. E olha, eu sou muito fã dessa família, um beijo enorme, Gil, para você, que está aí à frente. Carbonari, que eu sou fã zaça, um grande conselheiro. Elisa, uma fofa, que sempre me ajudou muito e que tem muito conhecimento e que eu aprendi algumas coisas muito importantes, tá pessoal? A primeira delas é que existem as pessoas que sabem, as pessoas que sabem fazer e as pessoas que sabem fazer bem feito. Então, essa é uma frase que eu guardei muito do Carbonari e que eu queria reforçar aqui com vocês. Então, foquem em saber fazer bem feito na vida de vocês. Foquem em sempre ser a sua melhor versão todos os dias. E eu tenho certeza que através do conhecimento você consegue fazer isso. E não desistam nunca dos seus sonhos, dos seus desafios. Afinal, seu maior presente chama vida. Eu sempre falo sobre grana, money, bufum, as pessoas falam, você fala sobre dinheiro? Não, eu falo sobre vida. Porque quando você dá valor à sua vida, esse presente maravilhoso, você ganha mais dinheiro para sobrar tempo de qualidade para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que realmente importam. Então, use e abuse para que você olhe para trás e tenha orgulho da vida que você construiu. Estou muito, muito feliz de fazer parte um pouquinho do dia a dia aí de vocês através desse vídeo. Estou à disposição para a gente fazer um bate-papo online ou em breve muito presencial também. Vou ficar muito feliz de me conectar com vocês. Mais uma vez, parabéns para vocês que estão aí, que foram até aí buscar mais conhecimento e também para a Mancha que vem desenvolvendo esse trabalho incrível, que eu sou fãzaça e que eu faço questão de falar em todos os lugares de como tem sido importante na minha vida e na vida de tanta gente. Um grande beijo para vocês, um ótimo evento e eu vejo vocês em breve.